Chega ao Brasil, o primeiro vinho em embalagem bag-in-box de classe mundial, Lecubi. Uma seleção de vinhos de alta qualidade apresentado num exclusivo formato bag-in-box. Em países de grande tradição do vinho, esse tipo de embalagem vem sendo cada vez mais utilizada, sobretudo por suas inúmeras vantagens em relação à garrafa. Vantagens de Lecubi. Mantenha o vinho por mais tempo depois de aberto. Quantas vezes você já deixou de abrir uma garrafa de vinho só porque ia tomar apenas uma taça? Com Lecubi, isso não acontece. Lecubi mantém o vinho em perfeitas condições até dois meses depois de aberto. Olá pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje vamos voltar a falar num assunto que eu já tratei antes, que é a respeito da embalagem bag-in-box. E tem uns brasileiros que foram para Portugal e estão produzindo vinho e comercializando bag-in-box, que é uma embalagem mais ecológica, mas de qualquer jeito, eu vou pedir para o Ricardo Braga falar a respeito dele, que ele que é o especialista num assunto aí, que ainda tem um certo preconceito aqui no Brasil, principalmente sobre isso, mas a gente tem que quebrar esses paradigmas. Muito obrigado pelo convite, Alberto, é muito prazer em estar aqui falando com você e com os seus seguidores. Realmente, eu e o meu sócio, Deusdete Júnior, moramos aqui em Portugal há algum tempo e sempre tivemos uma paixão muito grande por vinho. E sempre quisemos fazer algum negócio nesse segmento. A gente viu que, inicialmente, seria possível envasar alguns vinhos, fazer alguns rótulos nossos, mas, olhando para frente, a gente viu que a gente não agregava nenhum valor. Apenas por ter um rótulo mais bonitinho ou um vinho um pouco mais diferenciado, não ia nos dar o retorno que a gente estava querendo. Ou seja, não íamos agregar nada à cadeia de valor. Continuaríamos na dependência dos produtores, do próprio mercado em si. E a gente resolveu tomar um caminho mais árduo, mas que nos desse mais autenticidade. Foi aí que a gente começou a buscar e a estudar o caráter do bag and box. O bag and box, aqui na Europa, ele já é muito usado há muito tempo. Ele, na verdade, é uma invenção que vem desde 1956. Ele nasceu na Austrália com um sujeito chamado Thomas Angle. E, de lá para cá, ele vem se popularizando muito. O que acontece com o bag and box hoje? O bag and box hoje, no mundo inteiro, isso está mudando. Mas, até recentemente, era tido como vinho barato e de má qualidade. A embalagem feiosa, os vinhos pouco atrativos, os vinhos baratos e, como eu disse, sem nenhum apuro de qualidade. O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu incrementar e dar uma categoria acima de bag and box. Trazer vinhos prêmios para bag and box. Para isso, o que é que nós fizemos? Inicialmente, nós desenhamos, como você pode mostrar aí depois aos seus seguidores, uma caixa de bag and box absolutamente diferente. O nosso design foi todo ele feito na Califórnia, por uma empresa especializada. Então, é sempre assim, o primeiro passo para você romper com um preconceito é o visual, é o sensorial. Então, aí, na largada, nós já nos diferenciamos. Se olhar a nossa caixa, a nossa embalagem, em detrimento das outras embalagens bag and box que existem no Brasil ou até mesmo fora do Brasil, você vai ver que a nossa já estabelece um sarrafo acima, um caráter superprêmio para o nosso bag and box. E, logicamente, o outro item muito importante foi que a gente começou a fazer uma curadoria para envasarmos somente vinhos de alta qualidade. Nós temos hoje nove rótulos. Chegamos ao nosso... O nosso nome é Lecubi, Lecubi Wine. Nós chegamos no Brasil há cerca de três meses e meio. Estamos bastante contentes com o resultado. Sabemos que temos muito caminho pela frente, mas estamos desenhando a nossa trajetória com muito otimismo. O mercado bastante receptivo, as pessoas gostando dos produtos. E nós queremos estabelecer exatamente isso, estabelecer uma nova categoria de bag and box para o Brasil. Nós somos a primeira linha de bag and box superprêmio e nós somos também a primeira linha. Nós somos uma plataforma de vinhos. Não somos somente... O nosso nome é Lecubi, mas Lecubi não é um nome de vinho. Lecubi é o veículo que expõe diversos produtores com suas marcas reconhecidas na nossa embalagem de bag and box. Então, por exemplo, nós temos hoje uma parceria... Eu vou citar apenas um exemplo, com o Monte da Rabasqueira, que é um excelente, um tradicional, que você conhece muito bem, produtor de vinho aqui da região do Alentejo. Nós temos dois vinhos com ele, o Monte da Rabasqueira Reserva de Família e o Monte da Rabasqueira Reserva Superior. Então, se você olhar na nossa caixa, na nossa caixa tem o nosso nome Lecubi, mas tem o rótulo exatamente igual aos que os vinhos em garrafa deste produtor vendem. Então, nós somos uma plataforma com diversos rótulos, rótulos de produtores reconhecidos, de enólogos bem conceituados, promovendo e fazendo exatamente um posicionamento diferente do que é o bag and box. Eu não sei se os seus seguidores têm conhecimento, mas, como eu ia lhe dizendo, o bag and box até recentemente era tido como vinho barato, de má qualidade. E isso vem mudando muito, especialmente se a gente olhar para algumas determinadas iniciativas e países. Por exemplo, nos países nórdicos, ou seja, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia, o mercado do bag and box é um estouro. O market share do bag and box em relação à garrafa nesses países beira aos 60%, 65%, a depender do país. Na Suécia, por exemplo, é mais de 60%. E veja que são pessoas de um padrão bastante bom, são pessoas que viajam muito, que têm poder aquisitivo, que vão para suas férias em Bordeaux, em Borgonha, vão para Itália, Piemonte, conhecem vinho e não têm o mínimo preconceito com relação ao bag and box. Por quê? Exatamente porque o bag and box chegou lá trazendo vinhos de alta qualidade e trazendo, sobretudo, porque o bag and box é uma embalagem maravilhosa e é por isso que a gente acreditou muito nesse filão, nesse segmento. Porque ele é o mesmo vinho que está na garrafa, que traz algumas boas vantagens. A principal dela é que depois que você abriu a torneirinha do bag and box, o vinho dura ali cerca de um mês e meio, dois meses, com a mesma qualidade. Então, você pode estar em casa, comprar o seu vinho, comprar o seu bag and box, deixar ele na geladeira. E se de noite você quiser abrir uma garrafa de vinho, mas a esposa, o seu amigo não quiser tomar, não tem problema, você vai lá, toma a sua tacinha e vai tomando a sua tacinha de tempos e tempos, sem o receio de abrir uma garrafa e estragar essa garrafa. Esse talvez seja o ponto principal, mais importante, diferencial do bag and box. Então, nós oferecemos, mais uma vez, vinhos de alta qualidade, inicialmente vinhos portugueses. Nós somos nascidos, nós somos uma empresa portuguesa, baseada aqui em Lisboa. E, neste começo, nós estamos trabalhando apenas com vinhos portugueses. Mas, em breve, já, já, já estamos em negociações com os vinhos italianos e franceses. E queremos expandir o nosso portfólio, porque é exatamente isso, nós somos uma plataforma. Embaixo de nós, vários vinhos de excelência. Nós temos uma curadoria, feita por um respeitado enólogo, aqui em Portugal, e nós vamos montando, assim, o nosso portfólio. Com esse desejo que nós estamos entrando no mercado brasileiro, outros diferenciais do bag and box é a simplicidade, a facilidade de você manusear. Por exemplo, uma caixa como essa do nosso bag and box, essa caixinha aqui, ela contém 3 litros de vinho, o equivalente a 4 garrafas. Onde é que você vai carregar 4 garrafas com um dedo assim? Não vai. Então, assim, ela é muito prática, prática de botar na geladeira, prática de você armazenar. E tem um ponto muito importante, Alberto, e que a gente está enfatizando bastante com os nossos distribuidores, com os nossos revendedores do Brasil, que é a venda do vinho em taça nos restaurantes. Como você sabe muito bem, você viaja, você sabe, quando você chega aqui em Portugal, quando você chega na Espanha, na Itália, na França, você chega em qualquer restaurante e você toma lá tranquilamente o seu vinho em taça. No Brasil, isso não é muito comum. Exatamente porque o dono do estabelecimento tem medo de abrir um bom vinho, não tomar, não vender ele em 2, 3 dias e estragar, perder o vinho. Então, quando você chega... Só o preço da cima, né? Exatamente. Então, assim, quando você chega hoje no restaurante, você observa que, se tiver vinho a copo, vai ser um vinho bastante modesto, de entrada, sem muita qualidade, porque o dono do estabelecimento não quer correr esse risco. Com o Lecubi, isso não acontece, né? Com o Lecubi, ele poderá ter o vinho de qualidade dele, aberto, e se ele não tomar o vinho inteiro hoje, se ele não vender o vinho inteiro dele hoje, os 3 litros, as 4 garrafas, ou amanhã, ele vai poder vender depois da manhã, na semana seguinte, ou na próxima semana, sem prejuízo nenhum para ele. E com essa vantagem de armazenamento, ou seja, no lugar de 4 garrafas, você armazenar uma caixinha desse, poxa, é bom para qualquer tipo de estabelecimento. Então, a gente está apostando muito nesse relacionamento com os restaurantes. Eu acho que isso trará uma grande movimentação nesse mercado. Nós, aqui em Portugal, quando iniciamos a nossa operação, de venda do Lecubi, nós tivemos a oportunidade de fazer o nosso teste em alguns estabelecimentos, e a venda de vinho em taça através do bag and box se mostrou muito rentável. A rentabilidade é extraordinária. Nós temos hoje algumas positivações em restaurantes em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Nordeste, em Fortaleza, em Maceió. E a gente começa a ver que as pessoas começam a entender o diferencial de você ter um bag and box de qualidade, como é o caso do Lecubi. Ele tem um saco dentro que vai murchando conforme você vai tirando e não entra oxigênio e não oxida o vinho. Exatamente. Eu poderia até te mostrar. Eu tenho aqui um exemplo de um saco. Ou seja, dentro do bag and box tem esse saco, que não é simplesmente um saco. Ele é um saco de muita tecnologia. Ele é uma bolsa, multipelícula, flexível, por fora polietileno, por dentro polipropileno, e com essa torneirinha aqui, que aparentemente pode ser uma coisa simples, mas é uma torneirinha com muita tecnologia. Porque é aqui, quando você enche o saco de vinho, você abre a torneirinha e vai tomando. O que acontece? O saco vai murchando e a torneirinha impede que o oxigênio entre por aqui e entre em contato com o vinho e oxide. Então, essa torneirinha é o elemento mais importante para você ter... Quer dizer, eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. o nosso projeto de Lecubi é um projeto que a gente vem carregando com muito cuidado, com muito zelo, porque a gente entende que a nossa proposta é, sobretudo, uma proposta de qualidade e nós só trabalhamos com o que existe de melhor. É, eu já comprei até azeite também em bag-in-box. Exatamente! Não só isso, Alberto. O que é que muda do azeite? Muda somente a bitola da torneirinha. A bitola é um pouquinho maior pelo líquido ser um pouco mais espesso, mas a tecnologia é a mesma. Hoje em dia, para você ter uma ideia do sucesso que vem fazendo a categoria de bag-in-box no mundo inteiro, vou te dar um exemplo aqui que está acontecendo aqui em Portugal. Existe aqui uma água mineral, mas é a água mineral mais cara que tem. Ela tem um pH de 9,5, é uma água sensacional. E ela lançou, este ano, um bag-in-box de 10 litros. Então, para comprovar exatamente isso, quer dizer, a neutralidade que esse veículo, essa embalagem chamada bag-in-box tem. Se cabe água mineral, cabe absolutamente tudo. Então, a gente já começa a ver não só o que você falou, bag-in-box em azeite, além do vinho, além do vinho, bag-in-box em azeite, bag-in-box em água mineral. Na Espanha tem um case de sucesso do pessoal vendendo bag-in-box com bebidas prontas, tipo negrones, burritos. Então, cada vez mais, o bag-in-box é um segmento que vem atraindo muita atenção. Na França, por exemplo, eu conheci bag-in-box, não sei se eu tive a oportunidade de lhe contar, na casa da minha sogra, há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, ela mora no sul da França, e eu não conhecia o bag-in-box. E, na verdade, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu digo, poxa, mas isso não é garrafa e tal. Mas eu comecei a ver que as pessoas lá, todas tinham um bag-in-box de rosê, do seu bom rosê na geladeira. E comecei a achar aquilo muito interessante. Então, você vê, na França, o bag-in-box hoje é uma realidade. No país, vamos dizer assim, que mais conhecedor, o ícone de país de vinho no mundo, é a França e a Itália também. Esses países são largos consumidores de bag-in-box. Existe, inclusive, um projeto, no dia que você for a Paris, procure conhecer, chamado Bibovino. É uma empresa apenas de bag-in-box super premium. Eles vendem, inclusive, Premier Cru, vendem Condrieu, vendem Controti, vendem os bag-in-box dele de 2 litros, custam, sei lá, 200 euros, 200 e pouco, o que é uma coisa absolutamente cara. Então, assim, este mercado está mudando muito e nós queremos ser a referência de bag-in-box no Brasil. Nós temos um distribuidor, um importador e hoje contamos com mais de 65 revendedores pelo Brasil inteiro, além do nosso site. Fazer aqui o nosso comercial, o nosso site de compras é o www.lecubi.com.br e, por favor, depois nos sigam na nossa página de Instagram, que é Lecubi Wine, para acompanharem aí a nossa trajetória. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos, não só com a venda do nosso site, com a positivação dos nossos 60 revendedores e também, sobretudo, com a nossa abordagem com os restaurantes. Não só restaurantes, mas hotéis, hotéis all-inclusive, com a parte de eventos também. Então, nós sabemos que temos um grande, um enorme desafio pela frente, mas estamos muito otimistas. E aqui em São Paulo, como é que o pessoal física acha, por exemplo? Pois é, ou no nosso site, ou nos revendedores. Se vocês... atendem tanto pessoal física como jurídica. Exatamente. O nosso site atende tanto físico como jurídico e os nossos revendedores idem. Nós temos uma empresa que se chama Vintintim, baseada aqui em São Paulo, do Henrique Congo, que é o dono da Multiplar, é a nossa importadora, e através do nosso site ou do nosso Instagram, da nossa página. E nós temos, independentemente disso, revendedores espalhados pelo Brasil inteiro hoje. Esperamos aumentar esse nosso número de parceiros. Estamos trabalhando para isso, mas hoje, como ele disse, temos cerca de 60, 60 e poucos revendedores. Aos colegas, aos amigos aí que estão nos assistindo, se tiver interesse, por favor, entrem em contato com a gente, através do nosso site, e nós vamos ter muito interesse em conversar e desenvolver com os nossos. Então, a entrega é rápida. O Brasil é um país continental, e traz com isso alguns problemas de transporte. Mas nós estamos procurando trabalhar e afinar o nosso processo, azeitar o nosso processo, para que o produto chegue o mais rapidamente possível ao seu destino. E estamos conseguindo. E quais as regiões que vocês abrangem de Portugal, por enquanto? Portugal, hoje, nós estamos basicamente em Lisboa. O mercado português, ele é um mercado pequeno. Nós montamos essa operação com vistas ao mercado brasileiro. Nosso foco é o mercado brasileiro. Mas em questão de fornecedores de vinho, quais são as regiões que vocês... A nível de fornecedores, a nível de produtores de vinho, nós temos quatro produtores. Nós temos a Ravasqueira, o Monte da Ravasqueira, que eu já citei, que é um tradicional produtor de vinho alentejano. Nós temos a Civipa, que produz o nosso vinho sadino, que é da região de Palmela. Nós temos a Quinta da Barrosinha, que é um produtor, um excelente produtor, aqui da região de Setúbal. E temos a Quinta da Carregosa, que fica no Douro, no Douro Superior, ali no Foz do Poa. Então, por enquanto, nós estamos com esses quatro fornecedores, produtores, parceiros. Desses quatro, nós temos uma lista, um portfólio de nove vinhos, um rosê, um branco e sete tintos. E temos exatamente esse escalonamento. Nós vamos desde os vinhos de entrada, que para o consumo final, o consumidor final, está custando cerca de R$199,00, até os vinhos mais de topo de gama, que custam R$499,00. Aí você diz assim, poxa, é caro. Não, pense bem. É R$199,00 de três litros. Ou seja, R$199,00 são quatro garrafas que cabem nesse bag-in-box aqui. O branco, qual é a região que vem? O branco é barrozinha. É ali da Alcácer do Sal, Setúbal Alcácer do Sal. É um excelente branco. Tanto ele, quanto o nosso rosê. E quanto tempo faz que vocês estão com essa operação? Olha, esse sonho, vamos dizer assim, ele está sendo nutrido desde, sei lá, fazem três anos e pouco, que eu e meu sócio viemos trabalhando nesse projeto. Como ele disse, é um projeto feito com muito carinho, com muito zelo, porque a gente entende o potencial que tem esse negócio. Então, a gente queria, ao máximo, mitigar os nossos riscos. No que a gente estava para lançar no mercado brasileiro, veio a pandemia. E aí a gente tomou aquela ducha de água fria, recolhemos os flex, mas tudo que, às vezes, as coisas vêm para nos ajudar e para fazer a gente refletir um pouco mais. Foi aí que a gente resolveu estudar mais a fundo as questões de tributação, as questões de parcerias, de revendedores, de distribuição. E isso nos deu mais escopo, mais argumentos e mais coragem até de continuar. Então, a pandemia serviu como um masterclass para a gente, para a gente imergir mais no nosso negócio, para mitigar ao máximo os nossos erros. A gente sabe que é impossível você mitigar os erros 100%, mas o que for possível da gente antiver, esse período nos ajudou muito a fazer esse laboratório, escolher melhor os nossos parceiros. Então, foi um período bem importante de maturação do nosso negócio. E, por curiosidade, o que vocês faziam antes do vinho aí? O meu parceiro é uma boa pergunta. O meu parceiro, o meu sócio, Deusdete Ribeiro Júnior, ele sempre trabalhou com comércio varejista na região do Norte e Nordeste inteiro, baseado na Bahia e em todo o Norte e Nordeste. tinha franquias da Vivo, da Claro, das lojas Ponto Frio, era um comerciante de muito sucesso que veio morar aqui em Portugal. Eu, a minha área, sempre foi propaganda. Eu sou publicitário, eu tenho agência de propaganda hoje em Portugal e tenho a minha operação principal baseada em Varsóvia, na Polônia. Já tive agência de propaganda aí no Brasil, atendi grandes clientes. Vocês não tinham nada a ver com vinho? Apenas o desejo de tomar uma tacinha e de trabalhar com esse segmento tão cativante. É um segmento que é um prazer. Hoje em dia eu não chamo isso de trabalho, eu chamo isso de prazer. E Portugal é fácil de empreender assim? Portugal não, mas aqui nós temos a matéria-prima, entendeu? Portugal não é fácil de empreender porque nós temos um mercado pequeno, se você fala em termos de mercado interno. Então, deixa eu dividir essas minhas duas perguntas. Portugal é um país extremamente receptivo à inovação e a novos negócios. A verdade exatamente é essa. Então, você como empresa com base em Portugal, você tem que olhar que você não está atuando apenas no mercado português, mas você está atuando na União Europeia inteira. E, no nosso caso, nós podemos fazer exatamente aquela balança, ser o meio do caminho entre Portugal, Europa e Brasil. E é esse exatamente o nosso objetivo. Então, respondendo a sua pergunta, não é fácil de empreender, é mais fácil do que o Brasil é, porque o Brasil tem toda uma questão de burocracia e de taxas e de custos que encarecem enormemente qualquer tipo de segmento e operação. Aqui a coisa é bem mais razoável, as burocracias são bem mais razoáveis. Então, se você comparar o empreender aqui com o empreender no Brasil, o empreender aqui é mais fácil. No Brasil tudo é complicado. A gente morre aqui de teimoso. Mas muito legal. Agradeço a sua explicação desse ramo de negócio que vocês estão entrando e que aqui no Brasil ainda está gatinhando. Aqui acho que os bag and box de vinhos nacionais são mais vinhos simples também. Para você ter uma ideia, Alberto, o mercado de bag and box hoje no Brasil representa 1% de todo o vinho comercializado. 1%. Eu te dei o exemplo da Suécia, que chega a beirar os 60%. Então, nós temos um mercado, um potencial de mercado muito grande. Eu falo para você diretamente, você que está querendo empreender, você que tem a sua revendedora de vinho, o bag and box é um veículo fantástico. É uma embalagem com muitos diferenciais. Ela é feita na medida para o Brasil. Eu acho que o Brasil está começando a tomar, a aprender a tomar vinho agora. E o bag and box chegou, acho que na hora certa. Então, você que é revendedor, você que é distribuidor, se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Estamos querendo ter contato com pessoas que empreendam junto com a gente e que possam vender e propagandear, ou seja, vender o nosso produto nesse Brasil tão grande. Estamos planejando fazer uma próxima degustação, e você será nosso convidado de honra. Muito obrigado. Bom, beleza. Espero que vocês tenham sucesso, que a cabeça do brasileiro abra um pouco mais para essas coisas. Como você diz, a gente está gatinhando ainda como consumidor de vinho, apesar de que a gente vê que várias ABS têm no Brasil inteiro que estão deixando o pessoal conhecer, ensinando mais sobre vinho para as pessoas, e a curiosidade também vai criando esse tipo de consumo. Mas você observa, Alberto, esse caráter que eu lhe falei da vinho em taça. O vinho em taça, o bag and box, pode ser um excelente instrumento de democratização do vinho no Brasil. Porque se o dono do estabelecimento se encoraja para ter um bag and box, ou uma linha de bag and box, como a nossa, uma carta de vinho em bag and box, a possibilidade de uma pessoa chegar lá e tomar vinho é maior do que é hoje. Porque ele vai vender um bom vinho por um bom custo, vai ter um bom lucro. E com isso a gente vai democratizando, a gente vai divulgando o vinho no Brasil. Então, eu costumo dizer que o bag and box é um excelente veículo de democratização do vinho no mercado brasileiro. Sem dúvida. Eu sou um que dificilmente tomo vinho em restaurante, porque acho que os preços são meio abusivos. Então, eu acho que isso daí vai abrir uma possibilidade, baixando o custo do comerciante, vai abrir uma possibilidade realmente de crescer esse mercado. Exatamente. ele vai poder comprar um vinho de qualidade por um custo justo e não ter o risco de perda e ter uma excelente rentabilidade nesse business. Você não é à toa, Alberto, que você vai nos bistrôs da França, aqueles bistrôs que estamos acostumados a ver lá em Paris, quando você pede um vinho à taça, 90% daquele vinho à taça é bag and box. Ou o pichê, aquela garrafa. Mas o pichê é o quê? Ele pega lá, ele enche o bag and box do pichêzinho e coloca em cima da mesa. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Conta para a gente a respeito do QR Code que vocês têm na embalagem. Pois é, Alberto. Uma coisa muito bacana quando a gente desenvolveu essa embalagem, nós queríamos que ela fosse para a mesa dos consumidores. ou seja, que virasse assunto de mesa entre os amigos e nós... O que é que nós fizemos? No verso da nossa embalagem tem um contraroto que ali tem o QR Code. Você passa o seu telefone no QR Code e você vai ver um vídeo... Todo vinho nosso tem isso. Você vai ver um vídeo com o enólogo apresentando aquela vinícola e falando respectivamente daquele vinho. Então, se você está tomando o Monte da Ravasqueira Reserva Família, ele vai falar diretamente a respeito desse vinho. Aliás, o Monte da Ravasqueira Família, Reserva de Família, do nosso produtor e parceiro Ravasqueira aqui no Alentejo. O mês passado, eu acho que eu falei isso para você, o mês passado nós ganhamos no concurso o International Wine Box na França, em Toulouse, que acontece todo ano como um dos melhores bag and box do mundo. Ganhamos medalha de ouro com esse vinho. Eu mandei até para você o printzinho aí que você pode colocar no ar para ver. É um vinho que já está à disposição do mercado brasileiro. Não existe nenhum bag and box no mercado brasileiro com essa... com essa... vamos dizer assim, com essa premiação internacional que nós temos e isso é motivo de muito orgulho e motivo de comprovação daquilo que a gente vem dizendo, que os nossos vinhos são de padrão a um outro padrão, é um padrão de grande qualidade, vinhos envasados para esse bag and box que pretende ser o líder da categoria no Brasil e é espelho do mercado-primo de bag and box no mundo. A Ravasqueira nasce em 1943 enquanto propriedade no Alentejo. Situada em Arreolos, norte do Alentejo, falamos que estamos num Alentejo diferente. Um Alentejo mais fresco, um Alentejo com temperaturas mais baixas e portanto com vinhos mais elegantes e com maior poder de longevidade. Estes são os nossos vinhos, estas são as características típicas das nossas vinhas. Este é o nosso reserva da família Tinto, um vinho que é sempre cirrá e toriga nacional, um cirrá que é sempre mais maduro, fruta mais madura, preta, mais carregada e uma toriga nacional que é uma casta mais fresca, mais elegante, às vezes com uma estrutura mais agressiva de taninos. Eu acho que fica e nós achamos que fica um blend perfeito entre estas duas castas. É um vinho que estagia 12 meses em barricas de carvalho francês, barricas maioritariamente novas, mas também algumas barricas de segundo e terceiro ano e portanto é um vinho que tem a complexidade da madeira, tem uma camada extra para mostrar e é um vinho que precisa de ser bebido ao longo de uma refeição porque o primeiro impacto nunca é igual ao segundo nem igual ao terceiro. É preciso ele ir abrindo no copo e irmos conhecendo o vinho e tendo a experiência total e só à mesa é que se tem a experiência total. Eu diria que este vinho fica perfeito com uma carne estufada ou até com um churrasco de uma carne com mais gordura, mais potente e eu adorava que vocês provassem, tivessem aquilo que eu estou a fazer aqui que sentissem porque de facto só provando, só degustando é que vocês vão sentir. Sejam bem-vindos ao Monte da Rabasqueira, apareçam, estão sempre convidados, isto é perto do Brasil, apareçam. Obrigadíssimo. Lecubi, o mundo do vinho, cabe aqui. Obrigado a você então, vamos divulgar o teu produto e vamos ver se o mercado aqui cada vez vai se abrindo mais. Tá bom, Alberto, foi um grande prazer falar com vocês, estou sempre à disposição e um abraço a todos os seus seguidores aí. Obrigado, um abraço. e aí e aí Tchau, tchau.